Forte pra dar sorte, lá na roda sorte Fumando uma escagatona do meu lado Pilota na Panameira, 180 na estrada Nos quatro cantos da cidade, os moleque é forte É o Dania e o mentalista Tão contando forte, tão contando só de malote É zona leste, tá online e ao vivo Vai segurando, tamo prosseguindo Pra todas as comunidades, olha o som que nós vai cantar E vocês vão se alegrar Do fundo do meu coração, esse é o consentimento Tamo prosseguindo a todo momento Em cima do que nós tá vivendo Eu quero que todos possam prosperar E ter um futuro melhor Poder ajudar a família e se levantar e ficar na melhor Um forte, leal e sincero da minha parte Tamo junto é mal-humildade Pra todas as comunidades E todo dia acorda cedo o tigre e o otário Plataforma nova tá pagando e você perde fácil Fruto do meu suor, perreca o BRP Eu vou na luta conquistar, vou dar o meu melhor Rota um mil duzentas cilindrada na garupa uma danada agarrada na cintura com a mão na placa Duzentos na estrada Nas lentes da Rupi Nas lentes da Rupi Só observa o Zé Capim, me intera porza, tu nem me disporza Não vem que nossa cara é contar um dólar Focado nos progressos longe das fofocas Tô muito longe das fofocas Tô muito longe das fofocas Duzentos na estrada Duzentos na estrada